Parabéns, parabéns 28 de agosto Dia de Santo Agostinho Fico muito feliz de tê-lo conosco, o doutor Josué Modesto Passos é um magistrado excepcional todo mundo conhece o doutor Josué Modesto Passos por sua história perante a Corregedoria Geral da Justiça o doutor Josué Modesto Passos tem um livro sobre arrematação um livro maravilhoso quem tiver oportunidade de fazer essa aquisição, salvo engano pela editora Saraiva correto, doutor Josué? Revista dos Tribunais Revista dos Tribunais, RT, verdade Revista dos Tribunais então, hoje é um tema muito acadêmico muito atual muito importante para todos os profissionais do direito né? seja o sujeito advogado trabalhista seja o profissional da área de execução seja o profissional da área notarial da área registral o tema do doutor Josué Modesto Passos é um tema fundamental para a gente poder compreender bem as cartas de arrematação tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial né? sem mais delongas agradeço a presença de todos os senhores já transmito a palavra ao doutor Josué Modesto Passos para que ele possa ficar à vontade com a palavra e fazer a sua apresentação magnífica que eu tenho certeza e outro detalhe hein? doutor Josué Modesto Passos acabou de lançar um livro né? faço questão que o doutor Josué Modesto Passos fale um pouquinho desse livro sobre o direito romano que ele traduziu do alemão não é mole né? não é mole doutor Josué Modesto Passos a palavra está com vossa excelência muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade muito boa noite a generosidade na verdade é da Adnotari que teve a bondade de me convidar aqui nesta noite para para dirigir algumas palavras sobre esse tema muito vasto e muito complexo que é o da da arrematação eu digo que eu cheguei ao tema da arrematação meio por acidente porque em 2011 ou antes antes em 2009 ou 2010 já não me lembro eu fui designado para auxiliar no setor de astas públicas do fórum João Mendes né? esse setor centraliza as astas públicas de todas as 45 varas cíveis e também quando necessário das varas de família enfim das varas do fórum João Mendes esse setor hoje perdeu muito do seu movimento graças aos leilões eletrônicos nós sabemos que os leilões não são feitos mais em praça não são feitos no átrio do fórum são praticamente eu quero crer que sejam todos eletrônicos salvo uma coisa ou outra leilões de bens móveis de pouco valor a grande massa dos imóveis é vendida é vendida é levada a arrematação por meio dos leilões eletrônicos mas naquela época eu estou falando de 2009 2010 o setor era bastante vibrante bastante interessante nos valores da época chegava-se a transacionar lá no setor de astas públicas do fórum João Mendes cerca de 80 a 100 milhões de reais por ano é o valor das arrematações então foi uma experiência muito boa e aliás foi a experiência que me fez estudar ir na especialização de registro de imóveis porque eu percebi que sem um conhecimento do registro de imóveis é impossível entender a arrematação isso é um pouco de é um tripé né no direito imobiliário é preciso conhecer bem a execução imobiliária os percalços do processo de execução tanto judicial quanto extrajudicial sobre os imóveis é preciso conhecer registro de imóveis e é preciso conhecer o o direito material é um tripé o direito das coisas o direito do registro de imóveis e o direito da execução forçada judicial a execução do processo civil ou a execução extrajudicial a execução especialmente no caso dos imóveis da lei 9.514 da lei de alienação fiduciária esse tripé é indispensável e puxando o gancho para o direito alemão nós aqui no Brasil temos a peculiaridade o nosso código de processo civil atual é de 2015 a nossa lei de registros públicos é de 1973 o nosso código civil é de 2002 na Alemanha quando foi feita a grande tarefa de codificação esses três elementos são tão importantes que essas três leis entraram em vigor no mesmo dia o código civil a lei especial que lá eles tem uma lei especial apenas sobre a execução de imóveis né e a lei do registro de imóveis essas três leis entraram em vigor no mesmo dia no dia 1º de janeiro de 1900 porque sempre se entendeu corretamente lá e é uma lição que a gente precisa ter aqui que essas três coisas não caminham separadas a execução forçada judicial ou extrajudicial o direito formal o direito do registro de imóveis e o direito material o direito das coisas qualquer conhecimento sólido no campo do direito imobiliário pressupõe infelizmente porque a tarefa é grande pressupõe esses três esses três campos e eu gostaria também apenas de deixar aqui no início da nossa palestra além desses meus agradecimentos dessa introdução um comentário que desde julho eu tenho a felicidade de ter sido convocado pelo Corregedor-Geral da Justiça do desembargador Ricardo Mairanaf para integrar a equipe do extrajudicial dos juízes assessores da Corregedoria e mas isso me obriga a deixar a ressalva aqui de que tudo que eu vier a falar e o expor são as minhas opiniões pessoais não a opinião de um juiz assessor da Corregedoria e em segundo lugar qualquer semelhança com fatos da vida real é mera coincidência não é minha intenção aqui fazer referência a nenhum caso porque é tanto tanto volume de serviço aqui há uns poucos minutos acabou de chegar o e-mail de que eu recebi mais um recurso administrativo a gente nem sabe o que tem na mão para decidir às vezes como agora nesse exato momento então qualquer coisa que eu falar não há intenção de me referir a nenhum caso concreto pendente de julgamento mas sem mais delongas bom o doutor Marcos teve a gentileza de referir também realmente eu vou usar esse esse gancho da opa entrou algum algum ruído eu vou aproveitar já que falamos do direito alemão realmente doutor Marcos eu acabei de acabei não traduzir terminei no ano passado traduzir esse livro de de direito romano chamado os princípios do direito romano até trouxe o filho aqui para acho que não consigo colocar esse aqui é uma obra muito interessante porque não é um manual de direito romano são uma análise das principais ideias que levaram ao surgimento do sistema jurídico romano liberdade autoridade autoridade humanidade tradição nação esses são os títulos dos capítulos do livro como essas ideias centrais da civilização romana se revelaram no direito romano e um dos capítulos desse livro aliás se chama segurança como os romanos o direito romano enfrentou o problema da da segurança jurídica uma coisa é certa os romanos tiveram no direito romano existe uma série uma uma grande deficiência qual é o direito romano não conheceu um sistema de registro imobiliário na antiguidade houve cadastros houve algumas nações como o Egito etc que conheceram sistemas de registro de imóveis os romanos nunca chegaram a isso porém dois e aqui eu já faço o gancho vamos entrar no tema da nossa aula agora eu vou compartilhar aqui o powerpoint dos romanos do direito romano nós até hoje trazemos uma herança grande que é o sistema do título e do modo eu gostei muito do título da nossa palestra de hoje do nosso encontro de hoje carta de arrematação porque esse título mostra bem esse aspecto do nosso sistema de direito das coisas como é que os direitos reais se transmitem se constituem se oneram e se extinguem no direito brasileiro é pelo sistema do título e do modo que vem lá como um desenvolvimento do direito romano então no título aqui do nosso encontro carta de arrematação nós temos estampados essas duas coisas nós temos o título quando nós falamos em arrematação nós falamos em um título um título causal um título para a transmissão de um direito real imobiliário como é o tema nosso hoje ou mobiliário e nós também temos aqui no título carta de arrematação uma referência a um instrumento essa carta de arrematação é um instrumento um instrumento para que para que esse título causal chegue no caso dos imóveis ao modo pelo qual a propriedade arrematada ou o direito real arrematado vai ser efetivamente transmitido então aqui nós temos na carta de arrematação a referência a isso que nós recebemos e mantemos do direito romano o título e o modo eu dividi a nossa exposição brevemente numa primeira parte em que nós vamos falar da arrematação ou seja nós vamos falar do título causal que leva a transmissão que leva não que dá o fundamento a transmissão da propriedade depois nós vamos falar de alguns aspectos formais ou seja da carta enquanto instrumento e finalmente nós vamos concluir com a terceira parte que é a qualificação da carta de arrematação ou seja a carta de arrematação no registro de imóveis eu eu dei um certo enfoque a palestra mas o tema é muito amplo e várias dúvidas correlatas questões podem surgir então podem interromper quando quiserem acho que vão enviar as perguntas ao doutor Marcos e ele me interrompe quando ele achar conveniente para colocar as perguntas que forem necessárias porque como eu disse eu dou um certo enfoque a palestra eu dei um enfoque mais vamos dizer assim da vista de um juiz mesmo de um processo judicial mas o tema é bem mais amplo do que isso e então qualquer dúvida correlata que for surgindo por favor interrompam e nós vamos discutindo então vamos começar pela primeira parte que é a arrematação arrematação onde é que a arrematação se insere por isso que eu disse que nós precisamos ter o conhecimento do processo a arrematação ela se insere no capítulo da execução forçada a execução no processo civil e mais especificamente na parte em que se trata lá no código de processo civil da expropriação dos bens o devedor é processado sofre a penhora de seus bens embarga ou não ou então se se tratar de um cumprimento de sentença ele impugna ou não mas superada essa fase de embargos ou de impugnação segue o processo depois da penhora para a fase de expropriação de bens e ao tratar da expropriação o nosso código de processo civil vai elencar lá os meios pelos quais a expropriação de bens pode ocorrer temos lá a adjudicação a alienação já por iniciativa particular já pela alienação em leilão e aqui é o que se trata especificamente da arrematação e temos uma terceira forma que é da apropriação de frutos ou rendimentos de empresa estabelecimento ou bem uma forma que eu pelo menos na minha experiência como magistrado nunca vi acontecer tanto que se nós observarmos é tão raro na prática que o próprio código não se preocupa tanto em disciplinar em apenas dois artigos vejam o número de artigos que o código destina a arrematação e a adjudicação e os poucos dispositivos que o código destina a apropriação de frutos ou rendimentos de empresa etc muito bem então nós situamos aqui a arrematação dentro desse tema expropriação de bens no processo de execução forçada e que é nesse contexto eu tenho um processo de execução perante o poder judiciário e nesse processo eu vou expropriar bens o que é a arrematação nesse contexto especificamente aqui é um ponto de importância no seu núcleo no seu cerne a arrematação é o que é um provimento jurisdicional uma decisão do juiz em que consiste essa decisão essa decisão é um provimento pelo qual o juiz ele dispõe do direito sobre a coisa leiloada em favor de quem haja dado o maior lanço no leilão vamos explicar isso iniciado o processo de execução o bem o bem do executado é penhorado quando o estado penhora o bem o que acontece o estado tira do devedor do titular do bem o poder de dispor ele não pode mais dispor livremente do bem mais exatamente ele tira uma fração desse poder regra geral os bens penhorados podem ser objeto de disposição pelo devedor regra geral porém qualquer ato de disposição do devedor quando se trata de um bem penhorado qualquer ato é ineficaz perante o juízo da penhora a penhora tira essa fração do poder de dispor e entrega a mão do estado e quando é que o estado vai exercer essa fração do poder de dispor que ele tirou das mãos do devedor no ato de arrematação aquela fração do poder de dispor sobre a coisa que havia sido tirada na penhora é exercida no ato de arrematação e como quando num leilão público presencial ou virtual hoje se admitem as duas técnicas quando num leilão público aparece alguém que dá o preço permitido pela lei quando alguém dá o preço permitido pela lei o juiz o estado juiz dispõe do direito e por que que ele pode dispor de novo porque ele tomou esse poder de dispor lá pelo ato da penhora tanto uma coisa interessante pra gente verificar que a arrematação é um ato uma decisão judicial em favor de quem deu o maior lance que nós falamos na linguagem a linguagem jurídica brasileira às vezes é muito precisa nós falamos em embargos a arrematação porque o que se embarga é uma decisão judicial a gente fala embar falava mas ainda existe os embargos infringentes embargos a execução embargos em terceiro embargos de declaração no nosso direito toda vez que eu procuro discutir com o próprio juiz uma decisão que ele deu se eu for pra outra instância é recurso mas quando eu vou ao próprio juiz que deu a decisão discutir a decisão que ele deu isso se trata de embargos e a nossa linguagem jurídica reflete bem isso embargos arrematação eu vou ao próprio juiz que deu a decisão e discuto com ele e qual é a decisão que ele deu a decisão de dispor do bem em favor de quem deu o maior lanço essa decisão é um ato de soberania do Estado por isso também é que nós falamos em asta pública o que é uma asta a asta é uma palavra latina que significa lança que é um símbolo do poder do Estado faz parte do poder da soberania estatal o poder de praticar essa violência qual violência tirar um bem das mãos de alguém e entregar a terceiro para que com o valor desse bem se satisfaça um crédito e esse provimento jurisdicional essa decisão do juiz em favor do vencedor do leilão é que é a causa jurídica o título material para transmissão como indica a lei de registros públicos lá no artigo 167 inciso 1 da lei de registros públicos estão elencados diversos diversos títulos jurídicos diversas causas jurídicas para a constituição a transmissão a oneração e a extinção dos direitos reais uma dessas causas jurídicas está lá no número 26 é justamente o ato de registro da arrematação e a adjudicação como é que fica nisso a arrematação como nós acabamos de dizer é um ato de disposição do direito penhorado a adjudicação também tem essa mesma natureza da arrematação tanto que nós falamos em embargos à adjudicação embargos à arrematação embargos à adjudicação falávamos mas enfim a ideia é essa e na adjudicação como na arrematação nós temos o mesmo fenômeno o estado dispõe de um direito do devedor para satisfazer um crédito mas então qual que é a diferença entre a arrematação e a adjudicação a diferença está na forma como se decide em favor de quem será praticado o ato de disposição na arrematação o estado juiz pratica o ato de disposição em favor do vencedor no leilão e na adjudicação não a adjudicação se dá em favor fundamentalmente do exequente preenchidas as condições legais então o que se diferencia aí fundamentalmente é só a forma como se decide em favor de quem ao ato de disposição mas juridicamente a arrematação e a adjudicação no processo de execução tem a mesma natureza um ato de disposição pelo juiz espero se tiver alguma dúvida fique à vontade se estiver claro vamos continuar e mencionar outra coisa por enquanto Josué não tem nenhuma pergunta pode seguir em frente que está bem didático ah perfeito ótimo e isso todos repararam que eu tenho falado bastante a arrematação e adjudicação no processo de execução forçada na execução judicial e os leilões fora da da execução forçada os leilões extrajudiciais aqui nós precisamos é perder um segundinho ou investir um segundo para ter a uma noção bem clara de como as coisas acontecem para que nós não entremos em confusão o direito brasileiro nesse ponto é bem complexo em outros países a Alemanha é o melhor exemplo não existe execução de imóvel extrajudicial lá não se pensa não se cogita nisso é uma heresia lá mencionar uma coisa dessa toda execução para satisfação de um crédito sobre imóvel é judicial e judicial dentro de um processo de execução e não se admite a intervenção de leiloeiro particular como auxiliar do juiz quem faz o leilão é um funcionário do poder judiciário um funcionário público um escrivão vamos dizer assim vamos entrar nessas minúcias mas é um funcionário do poder judiciário aqui no Brasil nós temos a situação mais complexa vamos ver se nós conseguimos visualizar isso com clareza nós temos a execução dentro do processo judicial a execução que está regulada no código de processo civil mas nós também temos a execução de imóveis fora do código de processo civil a execução nesse sentido extrajudicial a execução que está lá na lei 9.514 de 1997 porque ela é extrajudicial como nós sabemos essa execução corre num procedimento perante o ofício de registro de imóveis e não dentro de um processo judicial muito bem então aqui no Brasil nós temos essas duas situações a execução judicial e a execução extrajudicial agora a execução judicial a execução dentro do processo quando se chega na fase de leilões os leilões por sua vez podem ser judiciais eu posso fazer o leilão no fórum usando um servidor do poder judiciário afixando os leilões desculpe afixando os editais de leilão no fórum e publicando nos jornais e faço o leilão no átrio do fórum ou eu posso fazer o leilão em forma extrajudicial é a execução judicial com leilão em forma extrajudicial ou seja um leiloeiro oficial entra no processo nesse momento apenas para o que? para fazer o leilão mas a execução não deixa de ser uma execução forçada por quê? porque o estado juiz está usando um leiloeiro oficial para tirar o bem do devedor e entregá-lo a quem mais der no leilão eu espero ter ficado claro agora além disso nós temos no processo de execução extrajudicial no processo da lei de alienação fiduciária nós temos o leilão extrajudicial no processo extrajudicial com a peculiaridade e aqui é importante aqui eu peço atenção de que esse leilão quando é que vai ocorrer esse leilão extrajudicial no procedimento extrajudicial ele vai ocorrer no momento em que o bem já é da titularidade do credor porque já houve a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário então esse leilão extrajudicial na lei de alienação fiduciária ele não é propriamente dito um leilão forçado no sentido de que você está vendendo me permitam a expressão está alienando alguma coisa contra a vontade de quem está alienando não por que porque quem é o titular do bem é o antigo credor fiduciário que recebeu a propriedade já e ele por força de lei é obrigado a vender mas não é que o estado está indo na mão dele está tomando o bem não ele está cumprindo a lei ele já é o dono do bem e a lei obriga o dono que venda em leilão nesse sentido é que se nós quisermos manter uma linguagem vamos dizer assim mais compartimentada mais restritiva esses leilões nesses leilões extrajudiciais da lei de alienação fiduciária não existe provavelmente arrematação naquele sentido que eu acabei de dar um ato do juiz que toma um bem contra a vontade de uma pessoa para pagar um crédito não é o próprio credor que voluntariamente cumprindo a lei leva o leilão leva o bem a leilão para alienar lógico tudo está no contexto de uma execução mas o que eu quero dizer com isso é que aquele provimento judicional aquela decisão judicional que há no leilão dentro da da execução do processo civil não existe nesse leilão do processo da alienação fiduciária portanto é assim que o que o que que se leva a registro propriamente dito depois dos leilões da lei 9.514 é uma compra e venda não é propriamente uma arrematação não é uma transmissão forçada a rigor é uma transmissão voluntária entre um credor que quer vender ou um credor que recebeu a propriedade e quer vendê-la porque a lei isso faz parte da garantia que ele recebeu e uma pessoa que no leilão se apresenta e dá o maior lanço por isso é que nós falamos que propriamente dito nesses leilões não existe uma carta de arrematação o instrumento existe uma compra e venda e o instrumento dessa compra e venda é uma escritura pública ou no contexto da lei de alienação fiduciária um instrumento particular como a gente sabe que é permitido em outros leilões particulares agora esqueço alienação fiduciária aqueles leilões que a gente vê leilões de gado leilões de obras de arte o que existe ali? uma compra e venda e conforme a natureza do bem imóvel ou imóvel é preciso fazer um instrumento público ou particular um outro exemplo de leilões em que não há esse ato judicial esse império do Estado é o leilão de bens objetos de perdimento por exemplo os bens usados para cometer o crime se eles são bens ilícitos eles são ou tem origem ilícita esses bens o código penal diz que esses bens ficam perdidos em favor da União e depois a União leiloa esses bens nesse leilão também não existe propriamente uma arrematação em sentido próprio existe um ato de disposição voluntária a União quer vender porque precisa vender não vai guardar esses bens o interessado adquire e existe o que? uma compra e venda uma compra e venda precedida por um leilão público tudo bem? então vamos lá eu entendi eu espero ter ficado claro isso que eu acho as normas de serviço da corrigedoria como eu deixei marcado aqui no capítulo 20 que trata do registro de imóveis no item 253 1 quando estão tratando da alienação fiduciária tratam dos leilões feitos no procedimento de alienação fiduciária e fazem referência que depois dos leilões se os leilões forem positivos o que é lavrado? uma escritura pública ou mais comumente um instrumento particular porque propriamente não há uma arrematação o que há é uma compra e venda e essa compra e venda é instrumentada não por uma carta que se tira de autos judiciais mas por um instrumento particular de compra e venda uma escritura pública de compra e venda bom seja a arrematação seja a compra e venda nos leilões extrajudiciais mas aqui dando o foco sobre a arrematação ela é apenas o título causal a arrematação por si só aquele ato do juiz que faz a disposição do direito não é por si só causa suficiente para a transmissão do domínio para a transmissão do direito real arrematado o que nós precisamos além desse título precisamos do registro de imóveis novamente voltando aquela ideia que vem lá do direito romano o sistema do título e do modo o título aqui na arrematação é a própria arrematação mas um modo de adquirir quando é que a propriedade vai se transmitir efetivamente quando a arrematação por meio de uma carta por meio de um instrumento for levada ao registro e esse registro for efetivado com eficácia desde o dia da prenotação eu acho importante frisar isso aqui porque recentemente foi publicado um livro muito muito bom de um amigo meu de um grande amigo meu doutor Victor Kimpel professor aliás deixo até uma salvação uma saudação ao professor Victor Victor Kimpel porque ele foi meu professor no cursinho do Damásio em 99 então é a pessoa que eu tenho a mais profunda admiração e ele acaba de lançar um tratado notarial e registral na área do registro de imóveis ele e a doutora Carla Modina Ferrari e eles têm uma posição muito interessante esses dois grandes tratadistas e muito dignas de estudo e consideração eles dizem que no processo civil a arrematação e a adjudicação levam a transmissão da propriedade feita a arrematação ou feita a adjudicação a propriedade já estaria transmitida para o arrematante ou para o adjudicatário pela só lavratura do auto de arrematação ou do auto de adjudicação fez o leilão fez o leilão ou foi definida a adjudicação foi lavrado o respectivo auto está transmitida a propriedade com todo respeito aos dois eminentes tratadistas professores eu acho que aqui a gente precisa tomar muito cuidado para não ter surpresas porque porque mais de uma vez na vara de registros públicos aqui em São Paulo e também na vida prática eu já vi acontecer de sobre o mesmo bem imóvel sobre o mesmo bem imóvel houve duas arrematações em dias diferentes e não é brincadeira a segunda arrematação por uma razão ou outra chegou primeiro ao registro de imóveis e foi registrado em primeiro lugar e quem arrematou em primeiro ficou a ver navios essa é a doutrina do conselho superior da magistratura e eu acredito que também da jurisprudência civil em geral é o seguinte se eu tenho duas arrematações ou se for o caso duas adjudicações ou uma arrematação uma adjudicação enfim vamos ficar com o exemplo duas arrematações sobre o mesmo imóvel a que chegar primeiro ao registro leva então não me parece adequada com a nossa experiência concreta a posição de que o mero alto de arrematação ou o mero alto de adjudicação já transfere a propriedade e que o registro seria meramente declarativo isso não me parece não me parece o mais adequado enfim fica aí esse essa essa notação porque eu estou dizendo aqui que a arrematação é o título causal mas que a propriedade só se transfere com o registro mas com certeza é a posição diferente na doutrina não me parece a melhor mas com certeza vocês todos vão encontrar ao estudar vão encontrar uma posição diferente eu queria prosseguir agora com a questão que deveria ser mais acadêmica mas ela teve muito impacto em anos recentes sobre uma série de questões dos efeitos da arrematação que é essa pergunta que estão vendo na tela eu falei que a arrematação é o título causal falei que o modo de adquirir é o registro e fica a pergunta essa pergunta foi bastante debatida e ainda é debatida embora no conselho da magistratura de São Paulo tenha havido uma pacificação mas essa pergunta é essa aquisição causada pela arrematação e provocada pelo registro ela é originária ou derivada essa é a pergunta que eu disse que ela deveria ser acadêmica mas ela produz alguns efeitos práticos por quê? porque aqui na nossa doutrina e na prática do dia a dia nas decisões nos argumentos dos advogados nas decisões dos juízes em várias decisões da jurisprudência inclusive lá no Superior Tribunal de Justiça se dá uma importância extraordinária ao fato a essa qualificação por quê? porque aqui todos já ouviram dizer isso se a aquisição é originária então a aquisição se faz sem ônus a aquisição é limpa nenhum ônus que houver sobre a coisa vai persistir isso aí tudo vai cair bom vamos entender primeiro a diferença entre aquisição originária e derivada em geral e depois a gente passa para essa questão dos efeitos da aquisição originária ou da derivada qual o conceito os conceitos de aquisição derivada e originária aqui é importante a gente prestar atenção nos termos uma parte considerável da doutrina não só da doutrina brasileira como da doutrina estrangeira diz isso que a aquisição é derivada quando a existência a frase aqui vai ser complicada mas eu vou explicar a aquisição é derivada quando a existência do direito por adquirir pertence ao suporte fático da aquisição jurídica Josué de Deus pelo amor de sete e meia da noite de uma quinta-feira uma frase dessa não calma não é tão horrível quanto parece a ideia qual que é eu digo que a aquisição é derivada quando ao adquirir eu já suponho a existência do direito anterior por exemplo o caso típico claro mais comum é o da compra e venda se eu estou comprando algo eu pressuponho que esse direito que eu estou adquirindo na compra e venda a propriedade já exista tanto que a gente fala ninguém pode transmitir mais direitos do que já tem essa é a regra fundamental da aquisição derivada porque se você não tem como é que você me transmite então é a regra fundamental das transmissões então quando eu adquiro essa aquisição por ser derivada pressupõe que o direito antes exista senão ele não chegaria às minhas mãos o direito existia alguém dispôs desse direito e me entregou e fez a transmissão por isso eu disse a existência do direito por adquirir vamos supor da propriedade pertence ao suporte fático ao núcleo da aquisição jurídica eu posso adquirir porque o direito existia antes agora existem casos na ordem jurídica em que essa existência prévia do direito não é pressuposta por exemplo se eu encontro uma coisa abandonada a propriedade sobre ela não existe mas a coisa abandonada a coisa sem dono se é uma coisa móvel pelo simples fato de eu tomá-la para mim eu me torno dono essa aquisição pressupõe o direito existente anterior não a aquisição de uma coisa abandonada não pressupõe nenhum direito anterior a propriedade não existia tanto que a coisa era abandonada e ainda assim eu adquiri então o direito surge ex novo ou seja do nada surge como coisa nova não havia mas no ato mesmo que eu adquiro esse direito surge essa é é a diferença fundamental entre a aquisição derivada e originária na aquisição derivada eu pressuponho a existência do direito que vai ser transmitido e na aquisição originária eu não pressuponho uma transmissão por quê? porque ao adquirir é que o direito surge então eu não tenho nenhuma ligação pode ser até que o direito anterior existisse mas o fato mesmo de eu adquirir não tem nenhuma ligação com esse direito anterior por exemplo na usucapião não existe imóvel sem dono é muito raro dizer que existe geralmente mas em 99,999% dos casos quando eu adquiro um imóvel por usucapião esse imóvel já tinha um dono o dono que não se interessou pela coisa tanto que eu consegui adquirir por usucapião mas qual a relação entre o meu direito o direito meu adquirente e o direito anterior nenhuma então a gente diz que a aquisição por usucapião é originária porque o direito surge para mim independentemente da existência ou não do direito prévio se o direito não existisse se a terra fosse abandonada por exemplo eu exerceria minha usucapião do mesmo jeito e se a propriedade existe exerço minha usucapião do mesmo jeito a usucapião não pressupõe a existência de um direito anterior se ele existir bem se ele não existir bem eu sei que isso aqui é vamos falar o português correto isso aqui é chato mas será que ficou claro tem essa preocupação qualquer coisa perguntem então vamos fazer a pergunta correta quando eu pergunto a arrematação leva a uma aquisição derivada ou originária o que que quer dizer essa pergunta essa pergunta quer dizer a aquisição fundada na arrematação ela supõe a existência de um direito prévio ou o direito surge no momento da aquisição ou o direito surge ex novo essa é a pergunta a minha resposta para o direito brasileiro no direito brasileiro quando eu adquiro por arrematação essa aquisição sempre pressupõe a existência do direito anterior eu trago para mim um direito anterior eu não produzo um direito novo no momento em que eu adquiro por arrematação ué mas como é que é isso como é que se prova isso a prova disso no direito brasileiro é um conjunto de circunstâncias por exemplo são três principais circunstâncias que provam isso no direito brasileiro quando eu adquiro por arrematação se o bem não pertencia ao executado e ainda assim foi feito um leilão foi lavrado uma carta de arrematação e eu levei o registro de imóveis o terceiro prejudicado ou ele pode entrar com embargos terceiro ou ele pode até mesmo propor uma ação reivindicatória essa reivindicatória vai ter o pressuposto de anular a arrematação mas ainda assim não significa que uma vez que eu adquiri por arrematação ainda que a execução não tenha sido movida contra quem não era devedor esse terceiro perdeu no Brasil é assim se eu arrematei um bem de quem não era executado o terceiro pode pedir o desfazimento da arrematação em outros países acreditem se quiser não publicado o edital de de asta pública se os terceiros prejudicados não reclamam embora não sejam parte na execução eles perdem efetivamente a propriedade e só lhes resta pedir indenização ao estado ou seja o direito de quem adquire por arrematação nesses outros sistemas jurídicos não tem nada a ver com o direito anterior o direito quando o juiz dá arrematação a pessoa adquire um direito novo e os proprietários anteriores perdem e não podem discutir o direito novo isso é interessante no Brasil isso não acontece outra coisa aqui no Brasil aquela decisão do juiz que dá arrematação aquele provimento jurisdicional ele não faz coisa julgada material ele pode ser ainda que passe o prazo para interpor um agravo ou os embargos terceiros ele pode ser objeto de anulação por ação direta com todas as dificuldades mas isso é possível em outros países a decisão do juiz que decide a arrematação ela faz coisa julgada material mesmo com aquele efeito da coisa julgada que a coisa julgada transforma o preto no branco e o quadrado no redondo ou seja quem adquiriu com base na arrematação está protegido não por uma mera decisão judicial está protegido por uma decisão com força de coisa julgada material de novo isso no Brasil não existe e aqui no Brasil ainda mais se admite a evicção na asta pública a pessoa que arrematou pode sofrer evicção pode vir a perder o bem arrematado o que é outra prova de que o direito anterior guarda a conexão com o direito que o arrematante adquiriu e não existe aí uma aquisição originária bom minha conclusão novamente quando os senhores forem estudar vão encontrar decisões e doutrina em sentido contrário mas respeitosamente inclusive até julgados do STJ e outras posições doutrinárias nenhuma dessas posições parece enfrentar esses três aspectos que no direito brasileiro relacionam o direito adquirido na arrematação com o direito antes existente esses três aspectos que estão aí na tela que eu acabei de mencionar o que eu quero dizer trocando em miúdos a arrematação no direito brasileiro ela não é de jeito nenhum um fundamento autônomo e suficiente para aquisição vamos pensar na usucapião eu adquiri por usucapião a usucapião me basta a reivindicatória não vai me atingir eu estou protegido e se tratando do processo judicial eu tenho até a proteção da coisa julgada em favor da minha usucapião na arrematação isso não acontece na minha maneira de ver a arrematação conduz a uma aquisição derivada e o registro que está lá previsto no artigo 167 inciso 1º número 26 da lei de registros públicos é um registro constitutivo com isso nós superamos aquela posição a meu ver de que quem adquire por arrematação adquire um bem limpo não é bem assim e nós vamos ver alguns exemplos aqui de alguns casos que eu acho mais interessantes de problemas que surgem depois da arrematação para nós vermos alguns efeitos da arrematação basta pensar gente que imagine você que você está essa ideia de que ainda que a arrematação fosse originária não significaria necessariamente que eu adquira o bem limpo essa ideia é equivocada vamos colocar isso na cabeça uma vez por todas imagine o uso capião imagine que você está lá o doutor Marcos tem uma bela chácara ele é possuidor da bela chácara de veraneio lá em Jarinu e por dentro dessa chácara passa uma uma servidão de passagem em favor do terreno do lado que é do doutor Mauro e o e o doutor Marcos está exercendo a sua posse tranquilo ele não tem justo título mas ele exerce por 15 anos e ele sempre respeitou aquela servidão de passagem que beneficia o imóvel do do doutor Mauro quando ele usa o capite essa servidão de oi estão me ouvindo estão me ouvindo quando o doutor Marcos completar o prazo para o uso capião por algum acaso essa servidão vai ser extinta não mas ué mas aquisição originária é mas o que prova entre outros entre outras dezenas de exemplos que não é uma ideia correta toda vez que eu adquiro um bem originariamente eu adquiro bem limpo não eu posso adquirir um imóvel no qual existe uma série de servidões eu adquiri esse imóvel por uso capião e nem por isso as servidões vão cair aliás a minha posse de uso capião foi mansa e pacífica justamente porque eu respeitei aquelas servidões fosse eu lá possuidor tentar tirar aquelas servidões ia ver a briga que ia se instalar então o que nós precisamos gente é sempre verificar concretamente o o efeito dos atos jurídicos sobre as situações jurídicas concretas nós precisamos é seria muito confortável para nós na nossa vida prática como juízes advogados é ah passar um um trator em cima ah aquisição originária não sobra nenhum ônus sobre a coisa mas as coisas não são assim vamos imaginar outro caso em que eu sou credor penhoro a nua propriedade penhorei a nua propriedade porque o imóvel está sob usufruto eu intimo usufrutuário usufrutuário recebe a intimação sabe que vai ter asta ele não se opõe gente feita arrematação a nua propriedade estará extinta não não estará extinta o direito real de usufruto se opõe a qualquer transmissão da nua propriedade é para isso aliás que existe o usufruto como um direito real para preservar o usufrutuário inclusive dessas situações e o que foi penhorado afinal foi penhorado o usufruto não nem poderia ser foi penhorada a nua propriedade a nua propriedade foi arrematada e foi transmitida ainda no caso que a gente pensasse que a arrematação é originária não estaria extinta o usufruto o usufruto seria respeitado então mas de qualquer maneira essa ideia que eu queria deixar claro eu peço até desculpa por ter me estendido muito nesse ponto é muito acadêmico mas eu acho que e agora vamos tentar passar um pouco mais rapidamente para alguns efeitos da arrematação arrematação que até agora eu falei que é uma aquisição derivada efeitos da arrematação quanto às penhoras um imóvel pode sofrer diversas penhoras por diversas dívidas diferentes e o que acontece quando um dos credores penhorantes leva o imóvel à asta pública e esse imóvel é arrematado as penhoras esvaziam-se porque o que acontece na penhora na penhora o estado toma o poder de dispor e esse poder de dispor esvazia-se porque ele é exercido naquele processo em que houve arrematação e os demais as demais penhoras os demais poderes de dispor decretados em outros processos desaparecem na prática dos cartórios de registro na prática da matrícula o que acontece na matrícula na matrícula vai acontecer o seguinte a penhora diretamente ligada à arrematação a penhora da qual veio a arrematação essa é cancelada diretamente se eu se eu sou oficial do registro de imóveis e se eu registrei uma arrematação imediatamente está cancelada a penhora ligada diretamente ligada a essa arrematação e as outras penhoras que acontecem pode o oficial de registro cancelá-las averbar o cancelamento não pode aí é um mero cancelamento indireto o interessado tem de ir a todos os juízos aos quais que decretaram aquelas penhoras e pedir um mandado para cancelar o mandado de averbação para cancelar aquelas aquelas penhoras restantes isso aqui é uma deficiência do direito brasileiro que poderia ter sido resolvida no código de processo civil de 2015 e infelizmente não foi o código deveria ter dado deveria ter permitido essa modificação de competência depois da arrematação ou seja que o juiz que decretou a arrematação poderia ter poder para resolver essas situações das demais penhoras mas isso o juiz não pode fazer o juiz que decretou a arrematação em alguns casos as penhoras implicam indisponibilidade a penhora em geral não implica mas no caso lá da lei 8.212 no artigo 53 parágrafo primeiro e no caso da CLT artigo 889 a penhora faz o bem indisponível regra geral qual é então a penhora não faz o bem indisponível mas se a penhora foi decretada em execução da dívida ativa da união das autarquias das fundações ou em execução trabalhista aí o bem fica indisponível qual a consequência disso vamos mudar de página aqui por muito tempo na jurisprudência de São Paulo se entendia que se a penhora da lei 8.212 a penhora em favor da união das suas autarquias suas fundações ou a penhora trabalhista fazem o bem indisponível se essa penhora faz o bem indisponível então eu não poderia depois registrar mais nenhuma penhora e muito menos alguma outra arrematação esse entendimento é antigo e foi sendo objeto de críticas e discussões ao longo de décadas e agora em 2017 mais ou menos há 3 anos o bem se consolidou o entendimento vigorante ou seja embora possa haver ou melhor ainda no caso em que haja uma penhora que leva à indisponibilidade uma penhora lá da lei 8.212 uma penhora trabalhista ainda nesse caso eu posso hoje segundo a jurisprudência do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo eu posso registrar ou melhor averbar outras penhoras e depois posso registrar a arrematação e mais do que isso imaginem que eu tenho duas penhoras uma é da União e uma de um credor quirografário o processo do credor quirografário anda mais rápido o credor quirografário consegue levar para o bem a asta pública o bem é arrematado essa arrematação é registrada a penhora do credor quirografário está cancelada diretamente o oficial vai averbar o cancelamento a outra penhora da União pode ser pode ter o cancelamento averbado não o interessado tem de ir ao juízo federal e pedir um mandado para averbar o cancelamento e aí o que acontece o imóvel continua indisponível o conselho da magistratura hoje entende que embora não haja o cancelamento direto a indisponibilidade não mais subsiste a indisponibilidade cai é interessante que o proprietário o novo proprietário providencie o cancelamento direto para deixar clara a situação na matrícula mas entrou algum mas ainda assim ainda que não haja o cancelamento direto o o bem estará disponível cairá essa indisponibilidade agora nada nada no direito é sempre tão simples eu estou falando até agora do que de uma indisponibilidade decorrente de penhora e outras indisponibilidades porque há outras indisponibilidades no nosso ordenamento algumas indisponibilidades vem de penhoras mas existem por exemplo indisponibilidades decretadas em procedimentos administrativos um exemplo a indisponibilidade dos bens das sociedades em liquidação extrajudicial é um caso é 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 nesse nesse nessas outras indisponibilidades o CNJ Conselho Nacional de Justiça entende aí no provimento 39 de 2014 que é o provimento que trata das indisponibilidades da Central Nacional de Indisponibilidade o CNJ tem o entendimento administrativo a norma administrativa de que as indisponibilidades não impedem as averbações de penhora e nem mesmo registro de arrematação mas é são colocadas duas condições é no caso da arrematação a arrematação só pode ser registrada se vier do juízo é que a decretou no caso claro da de uma indisponibilidade decretada judicialmente ou de um juízo capaz de apreciar de julgar sobre indisponibilidade administrativa o que eu quero dizer com isso vamos supor que a indisponibilidade foi decretada por um órgão administrativo por exemplo numa liquidação extrajudicial o único juízo que poderia fazer registrar arrematação que poderia passar uma carta de arrematação com aptidão para registro seria o mesmo juízo que em tese poderia teria competência para apreciar e levantar a indisponibilidade extrajudicial a indisponibilidade administrativa então essa é a primeira condição e o CNJ ainda diz que na carta de arrematação deveria ser ressalvada expressamente que a arrematação está prevalecendo sobre a indisponibilidade decretada administrativamente ou judicialmente essa segunda exigência aqui em São Paulo não prevalece o Conselho Superior da Magistratura admite o registro da carta de arrematação ainda que não haja essa ressalva novamente se quiserem interromper esse assunto é bem específico e um pouco desagradável se tiver alguma dúvida por favor interrompam eu só quero deixar claro isso que existem são dois tratamentos diferentes as indisponibilidades que vem das penhoras e as outras indisponibilidades que estão previstas no ordenamento as das penhoras nós vimos antes e para resolver a questão das indisponibilidades de outras indisponibilidades perante a arrematação nós vamos lá ao artigo 16 do provimento 39-2014 são essas duas então quando eu estiver diante de um caso de arrematação e verificar problema de indisponibilidade eu tenho que ver se a indisponibilidade vem de uma penhora ou é outro tipo de indisponibilidade e aí eu tenho que procurar a solução em lugares diferentes aí eu vou passar rapidamente aqui que o o horário já vai adiantado aí tranquilo Josué é a arrematação é extingue também a hipoteca até agora nós falamos de penhora indisponibilidade agora nós estamos passando para um terceiro tópico para analisar o efeito da arrematação o efeito da arrematação quanto a hipoteca a arrematação tradicionalmente tradicionalmente não logicamente é causa de extinção da hipoteca está lá no código civil desde que porém existe uma condição a arrematação extingue a hipoteca se o credor hipotecário tiver sido regularmente intimado do leilão se o credor hipotecário não foi intimado do leilão ou se depois for verificado que essa intimação foi nula o que acontece acontece o que está aqui na página seguinte a arrematação será ineficaz contra o o credor hipotecário aqui é importante notar uma mudança que houve em 2002 com o código civil é o antigo código civil o código beviláqua falava que se o credor hipotecário não é intimado do leilão a arrematação é nula a atual legislação civil e o atual código de processo civil dizem claramente que a arrematação não será nula se o credor não foi intimado a arrematação será ineficaz contra o credor hipotecário isso no no do ponto de vista do registro de imóveis do ponto de vista da qualificação registral tem uma diferença brutal por quê? porque na qualificação registral o oficial de registro de imóveis pode e deve recusar o registro ou a averbação de atos nulos porém ele não pode recusar o registro ou a averbação de atos meramente ineficazes quanto a certas pessoas tanto é assim que na minha opinião em opinião de parte da doutrina nós temos o exemplo clássico o ato nulo não pode ser levado a registro mas o ato meramente anulável pode ser registrado tanto que ele pode convalescer se o interessado não buscar a decretação da nulidade eu deixei até aqui uma página específica sobre isso e aqui também nós temos um efeito registral processual interessante o detentor de um direito real de garantia ele goza de duas faculdades a faculdade de preferência que nós não vamos analisar agora e a faculdade de sequela ou seja de recuperar a coisa dada em garantia onde quer que ele esteja nas mãos de quem quer que ele esteja então vamos imaginar no nosso exemplo se eu tenho um bem que por exemplo é objeto de garantia hipotecária esse bem é levado a asta é arrematado tudo isso sem a a intimação válida do credor se isso acontece o credor hipotecário ele não precisa declarar ineficácia da arrematação nem anular arrematação ele não precisa fazer nada ele tem ele essa modificação no registro de imóveis é indiferente a ele ele vai exercer o seu direito de sequela e não há quebra de continuidade não se pode alegar aí que o credor que o credor hipotecário deveria por exemplo vamos supor que ele já tenha proposto a ação que ele teria que redirecionar a ação ou que teria que haver um provimento judicial específico a esse respeito não o credor essas alterações na titularidade da coisa são absolutamente indiferentes para o credor hipotecário fazer valer o seu direito real e aqui ainda quanto a hipoteca tudo que nós falamos até agora diz respeito a hipoteca ligada a hipoteca em geral quando a hipoteca decorre ou está ligada a uma cédula de crédito aí nós temos uma outra circunstância de novo o imóvel hipotecado via de regra é indisponível não mas se a hipoteca decorre de cédula de crédito o que acontece aí sim existe uma indisponibilidade por ato voluntário e uma empenhorabilidade a jurisprudência de São Paulo nesse caso porém tem entendido que a arrematação e antes dela a penhora são possíveis se a cédula já estiver vencida e não houver notícia de penhora em favor do credor cedular embora haja uma empenhorabilidade se a cédula estiver vencida a penhora é possível eu não achei se alguém tiver conhecimento de algum julgado nesse sentido eu pelo menos não achei um julgado no caso em que há uma hipoteca decorrente de cédula e um terceiro tenta fazer a penhora eu acho que por coerência a corrigidoria e o conselho da magistratura deveriam aplicar o mesmo entendimento que aplicam quanto as outras penhoras quer dizer o bem é empenhorável mas eu posso registrar ainda assim eu posso poderia averbar a penhora pelo menos para que se dê notícia da da penhora me parece uma solução possível mas também discutível diante do espírito que governa a ideia da da cédula de crédito que é garantir realmente uma posição favorável a quem outorga o crédito já que esse crédito normalmente é um crédito que goza de condições melhores até de de apoio do governo de condições é um crédito crédito subsidiado enfim fica se alguém tiver conhecimento de alguma decisão nesse sentido pode trazer que seria interessante e por fim o último aspecto quanto a a eficácia da arrematação haveria muito mais coisa para tratar mas eu eu deixei essa última lâmina aqui é sobre a eterna incansável indestrutível questão da inexigibilidade de certidão negativa de débitos previdenciários no caso da arrematação nós temos uma norma específica da da receita federal e da procuradoria geral da fazenda nacional essa portaria conjunta da receita federal e da procuradoria da fazenda nacional portaria conjunta 1751 de 2014 no artigo 17 inciso segundo ela expressamente dispensa a cnd nos casos de arrematação para as transmissões de direitos reais em geral nós temos uma norma na nas normas de serviço da corrigedoria atualmente está lá no capítulo 20 no item 117 número 1 as normas serviço da corrigedoria dizem que o registro e aí se entende o registro um registro ou uma verbação não depende da prova de adimplemento de débitos com a fazenda pública salvo imposto de transmissão ou o laudêmio evidentemente quando o laudêmio é devido à fazenda pública então qual é a regra segundo as normas de serviço da corrigedoria de São Paulo que fora o imposto de transmissão e fora o laudêmio quando houver nenhuma exigência fiscal pode impedir um registro ou uma verbação essa é uma regra bastante controversa porque embora se fundamente na doutrina do Supremo Tribunal Federal segundo o qual a cobrança de imposto a cobrança de tributo não pode servir de sanção política ou melhor não pode ser feita por meio de uma sanção política ou seja eu impeço o exercício de direitos para obrigar o contribuinte a pagar aqui no caso a exigência fiscal impediria o registro eu impeço esse direito do interessado para forçá-lo a pagar o Supremo Tribunal Federal diz que os tributos não podem ser usados com essa finalidade de sanção política e essa norma aqui das normas da corrigidoria replica isso por outro lado os oficiais de registro de imóveis e também os próprios interessados algumas vezes lançam aquela célebre pergunta mas precisaríamos combinar com os russos porque essa norma administrativa aqui não é de força coativa contra a receita federal então a receita federal não está sujeita a essa norma e pode ir contra invocando o artigo 289 da lei de registros públicos pode ir contra o oficial de registro de imóveis que não exigiu a CND em todo caso na arrematação no caso da carta de arrematação nós temos uma regra específica que favorece os arrematantes essa aí que eu já mencionei no caso de arrematação não se exige prova de irregularidade fiscal para o registro da arrematação até agora portanto nós falamos da arrematação enquanto título causal enquanto causa para mutação jurídica para aquisição moneração constituição extinção de um direito real agora vamos para a segunda parte a segunda e a terceira parte que não são muito cumpridas creio que vamos conseguir acabar em tempo de permitir ainda alguma conversa até são partes mais simples agora vamos ver a carta falamos da arrematação vamos falar da carta a carta de arrematação é o título formal além dos títulos causais lá na lei de registros públicos lá no artigo 167 nós temos os títulos formais os instrumentos que permitem que um título causal chegue ao conhecimento do registro de imóveis onde estão elencados esses títulos formais lá no artigo 221 da lei de registros públicos entre esses títulos formais estão os títulos judiciais as cartas de sentença as cartas de arrematação e de adjudicação os mandados e mais também se aceita faz uma vista grossa a lei não menciona mas os ofícios os formais de partilha já as partilhas causa mortes nos inventários e arrolamentos já as partilhas pelo fim do término da sociedade conjugal as cartas de sentença por exemplo nas ações divisórias nas ações demarcatórias tudo isso é o universo dos títulos judiciais os requisitos da carta de arrematação são intuitivos estão no código de processo civil e também no tomo 1 das normas de serviço da corrigedoria lembrem-se sempre o tomo 2 das normas de serviço da corrigedoria tratam dos serviços extrajudiciais mas aqui nós estamos falando de um título judicial então os requisitos para esse título não vão estar lá na parte extrajudicial vão estar no tomo 1 que é a parte judicial artigos 221 e 223 como eu disse são intuitivos esses requisitos a descrição do imóvel normalmente a matrícula a cópia do auto de arrematação a prova do implemento do imposto de transmissão a existência de ônus ou gravames e naturalmente a lei não menciona mas é natural o termo de abertura e encerramento a qualificação completa dos envolvidos a assinatura do juiz a mesma coisa vale para as cartas de adjudicação aqui nós não temos muita dificuldade vale mencionar nessa parte das cartas dois aspectos interessantes que são primeiro as cartas notariais e em segundo a remessa eletrônica das cartas de arrematação e adjudicação começando pelas cartas notariais aqui no estado de São Paulo desde a gestão do doutor Naline 2014 2015 foi feita uma alteração nas normas autorizando os tabeliães de notas a requerimento das partes a lavrar cartas de arrematação e adjudicação essas cartas são cartas judiciais porém no intuito de facilitar a situação para as partes permitir que elas obtenham essas cartas com maior facilidade a corrigidoria de São Paulo ouve por bem autorizar os tabeliães a lavrar essas cartas seja em forma física seja em forma eletrônica se forem lá no capítulo 17 do tomo 2 agora sim do tomo 2 que cuida dos tabeliães de notas no capítulo 17 foram os itens 214 218 e 219 das normas vão encontrar lá essa autorização para que os tabeliães de notas lavrem em forma física ou eletrônica cartas de sentença notariais ou melhor dizendo cartas de arrematação notariais ou cartas de adjudicação notariais o interessado ou leva o processo físico se for processo físico ou tem que obter uma senha para que o tabelião possa lavrar extrair as peças e lavrar essas cartas e também nós temos agora uma recente introdução por um provimento agora do se não me engano eu não marquei o número aqui dito que é o provimento 14 da corrigidoria geral do doutor Anaf provimento agora do ano desse ano 2020 nós temos aqui autorização de remessa eletrônica dos autos digitais o que acontece o ofício de registro de imóveis aqui nós não estamos falando do tabelião estamos falando que o ofício de registro de imóveis pode receber encaminhados pelo interessado os termos de abertura e encerramento da carta com assinatura do escrivão e do juiz com a senha de acesso para os autos desculpe e com isso o próprio oficial tira dos autos eletrônicos as peças necessárias lá segundo o artigo 901 parágrafo segundo ele tira as peças necessárias para fazer para compor a carta de arrematação e ele arquivará a carta como os documentos normalmente e registrará a arrematação é uma uma novidade interessante do deste ano está lá compensa anotar e ver artigo 1273-A do tomo 1 das normas serviço da corrigidoria de São Paulo e o item 24.1.1 do capítulo 20 do tomo 2 das normas das mesmas normas de serviço e aqui chegando ao final brevemente porque nós falamos da arrematação enquanto título falamos da carta de arrematação que é o instrumento o título formal da arrematação e brevemente sobre a qualificação nós não vamos falar evidentemente da qualificação em geral não é uma aula sobre qualificação nós vamos frisar apenas aquilo que todos sabemos mas não custa repetir a carta de arrematação é um título judicial e os títulos judiciais assim como os títulos notariais como os títulos administrativos como os os títulos estrangeiros etc todos eles podem e devem os títulos particulares todos eles podem e devem ser qualificados os títulos judiciais não são exceção entretanto cuidando-se tratando-se de um título judicial a qualificação feita pelo registrador limita-se a quatro aspectos o primeiro é a competência absoluta saber se aquilo vamos falar de maneira genérica se saiu da mão de um juiz que tinha competência absoluta para aquilo por exemplo o oficial pode dar qualificação negativa se ele recebe uma carta de arrematação que saiu por exemplo embora se trate de um processo cível veio uma carta de arrematação lavrada por um juiz assinada por um juiz criminal estranho esse juiz não tem sequer a competência absoluta em abstrato para assinar essa carta oficial deve qualificar negativamente um segundo aspecto que o oficial pode ver a congruência entre o título formal e a decisão que embase esse título formal por exemplo aqui eu vou anotei até esse exemplo vamos supor que o oficial receba uma carta de arrematação na qual não consta o auto de arrematação só consta o auto de penhora bom aí não há congruência entre o título formal e a decisão vem uma carta na qual não consta a decisão de arrematação aí uma incongruência outro caso também de uma incongruência entre o título formal e a decisão é o caso clássico em que existam em que a execução é movida contra B e a carta de arrematação vem contra C e não se explica nada aí como é que existe uma incongruência entre a carta de arrematação e a decisão que está por baixo como é que o processo foi movido contra B e sai uma carta de arrematação contra C existe uma incongruência e o oficial pode e deve qualificar negativamente o que é diferente prestem atenção porque isso aqui dá origem é um dos pontos que dão muita confusão o que é diferente do oficial dizer por exemplo que a pessoa executada não tinha responsabilidade patrimonial o bem dela não poderia ter sido penhorado nem arrematado não não isso aí é matéria judicial o alcance da execução se a execução podia cair sobre o A sobre o B sobre o C isso é outro problema isso não cabe ao registrador julgar agora se realmente eu tenho no processo movido contra C o título saiu realmente arrematação contra C não há nenhuma incongruência o oficial não pode entrar no mérito da decisão jurisdicional e falar não C não tinha responsabilidade patrimonial eu não vou registrar o mérito da decisão jurisdicional em si não pode ser enfrentado pelo oficial e obstáculos registrais aqui é onde realmente a coisa também costuma como se diz costuma dar problema principalmente quanto ao princípio da continuidade às vezes há títulos em que não há sequer nenhuma relação entre a pessoa que consta na execução e o proprietário registrado e aí realmente há quebra de continuidade a arrematação não é uma aquisição originária é uma aquisição derivada então se no registro de imóveis consta o proprietário como B e a execução foi movida contra C e o juiz não esclarece nada realmente há quebra de continuidade e o o título tem que ser recusado se voltar uma ordem do do juiz registra-se e prevalece mas a princípio o oficial tem de devolver é com negativação com qualificação negativa o o título que desrespeitar princípios registrais outro caso eu não coloquei aqui no powerpoint mas outro caso também muito acontece é quanto a especialidade objetiva às vezes não a congruência entre o que está penhorado e arrematado a área ali descrita e o registro de imóveis o oficial detectando a falha pode devolver qualificação negativa ao interessado resta suscitar dúvida ou pedir uma ordem de registro ao juiz e por fim as formalidades documentárias isso às vezes acontece eu já vi na vara de registros públicos vem um conjunto de documentos que simplesmente não faz sentido não se sabe se houve arrematação não se sabe sequer se houve penhora é claro que o documento é insuficiente deve ser recusado se houver alguma dúvida sobre a autenticidade sobre a assinatura nesse caso evidentemente que uma falha documental é causa suficiente para a recusa mas um ponto principal aqui é esse na qualificação registral de um título judicial o oficial está limitado a esses quatro pontos a competência absoluta a congruência entre o título formal e a decisão que embasa obstáculos registrais os princípios registrais e as formalidades documentárias e com isso eu agradeço a atenção e era isso que eu que eu tinha para falar nessa noite havia muito mais coisa para falar não sei se abordei os temas que seriam mais do interesse da distinta plateia mas se for bom espero que que gostem e se for se for ruim por favor indiquem aos inimigos muito obrigado parabéns doutor Josué obrigado pela pela disposição em compartilhar o conhecimento temos aqui várias perguntas né que eu imagino que tem tanta pergunta é tanto problema e como vossa excelência comentou que o tema é tão amplo a gente já poderia já deixar um outro convite em aberto para a gente tratar dos temas controvertidos das arrematações é interessante é interessante bacana e aí a gente pode fazer o seguinte a gente faz um um tipo de 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 questionamento para o pessoal é que acompanha de notário para fazer questionamento sobre o tema e vossa excelência vem para responder tudo o que o senhor acha desde que desde que primeiro me deem as perguntas com alguma antecedência porque liguei de ferro e segundo que eu possa via whatsapp contar com a ajuda dos universitários eu escrevo doutor Mauro escrevo doutor Marcos escrevo doutora Mônica claro não tenha dúvida mas é uma ideia é uma ideia muito bacana viu eu achei legal porque é claro eu continuo à disposição aqui para a gente responder algumas perguntas aí que achar interessantes mas seria seria interessante mesmo às vezes tem uns casos que controverso que a gente talvez não chegue a conclusão nenhuma mas que talvez valha a interação boa ideia legal vamos pensar vamos pensar vamos pensar o convite já está aceito só falta a gente vedar e organizar vamos pensar tá bom deixa eu fazer então três perguntinhas do nosso público o Marcos Prado o nosso querido diretor de conteúdo ele fez um questionamento uma vez intimado regularmente do leilão quais as defesas do credor hipotecário ele pode se opor à venda forçada e à arrematação do imóvel hipotecado por terceiros interessados então não por quê obrigado pela pergunta doutor Marcos Prado então o que acontece o credor hipotecário ele ser intimado ele realmente quando ele é intimado aliás esse é um dos problemas da hipoteca esse também é um tema muito legal da gente tratar mas a resposta vamos começar do princípio não ele não pode ele foi intimado ele vai suportar os efeitos da arrematação mas qual então por que ele é intimado ele é intimado para acompanhar os procedimentos de asta ele inclusive pode dar lanço na asta pública e ele vai verificar se não foi alienado para o preço viu se não houve algum outro conluio algum outro problema porque existe a gente sabe que eu não sei hoje na prática dos dos leilões eletrônicos mas no leilão presencial era uma batalha cada dia era uma novidade então o credor hipotecário ele tem interesse em que a a praça o leilão melhor dizendo se faça o mais regularmente possível para que a alienação obtenha um preço melhor inclusive ele pode inclusive ir lá dar lanços para subir o preço e obter um preço melhor que quem sabe consiga ser suficiente para 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 pagar-se e para pagar o credor que conseguiu chegar primeiro a asta pública mas essa defesa de impedir a arrematação propriamente ele não vai conseguir agora esse é um ponto que se algum dia a gente tiver tempo vale muito a pena comentar outros sistemas que dão proteção em outros sistemas jurídicos o credor hipotecário é muito protegido muito protegido mesmo porque se tem uma hipoteca nenhum lanço que não cubra a dívida da hipoteca pode ser dado é uma coisa curiosa mas aí são um um tema mais para discussão mais puramente acadêmica é vai ser não vai ser fica para o próximo próximo evento nosso doutor José a doutora a doutora Maria Aurélia Rocha é também da de notária nossa querida associada amiga nossa ela é advogada engenheira ela é tudo ela faz uma pergunta importante a carta de arrematação expedida em cumprimento de sentença de extinção de condomínio civil é apta a ingressar no fólio real sem que tenham sido registradas previamente as partilhas em favor dos herdeiros condôminos ou essa situação haverá uma violação da continuidade então peraí é a carta de sentença não a carta de arrematação expedida na extinção de condomínio na extinção de extinção de condomínio e houve uma arrematação hum ah entendi certo entendeu entendi porque os condôminos os condôminos não entraram em a porta começou a brigar lá começou a brigar teve que levar a asta pública para partilhar o preço o imóvel é certo e aí vem a segunda parte aí a segunda parte essa carta de arrematação seria apta a ingressar no registro de imóveis sem que tenha sido registrada previamente as partilhas em favor dos herdeiros condôminos então eu imagino que esse condomínio civil eram de várias pessoas alguns ali fizeram partilha outros não sim e aí que teve a briga é pelo que entendi o imóvel era meu eu faleci meus herdeiros começaram a brigar a brigar e resolveram vamos vender um decide entrar com a ação alguns decidem entrar com a ação e vamos vender em asta pública para obter o dinheiro bom eu acho que nesse caso a questão fica superada se o juízo ouve por bem reconhecer o direito dos herdeiros então o registrador recusaria alegando quebra de continuidade porque havia falecido não foi registrada a partilha para os herdeiros e ainda assim eles alienaram em leilão e agora a transmissão se daria por um salto do espólio do falecido para um terceiro olha tudo depende de como o juízo vai construir isso aí eu acredito que se o juízo por exemplo autoriza essa venda dentro do inventário como alienação feita pelo espólio eu acredito que daria seria possível seria viável o registro porque eu já vi casos aqui inclusive no registro de São Paulo disso o caso clássico em que a pessoa já alienação pelo espólio com o alvará do juiz eu acho que a partilha exigir a partilha prévia nisso aí até porque a partilha não haverá se você não resolver essa questão de litigiosidade se houve um alvará do juiz autorizando essa alienação não me parece que se possa impedir possa dizer essa continuidade está suprida pelo alvará e o registro pode ser feito diretamente do decujos vamos dizer assim para o arrematante eu acredito tudo depende aí do advogado se cercar das cautelas e como isso vai ser feito agora se os herdeiros por fora vamos imaginar uma situação absurda ou num processo muito mal conduzido isso for aberto os herdeiros entram com essa ação de dissolução o juiz não exige nenhuma cautela a respeito dessa situação de espólio isso é alienado é claro que o oficial vai se deparar com a situação que realmente o problema da continuidade não foi resolvido mas se houve um alvará por exemplo ou isso foi feito dentro do próprio inventário o problema da continuidade no meu modo de ver está solucionado são situações diferentes eu acho que a princípio a alienação sem a partilha implicaria quebra de continuidade sim a regra é essa mas se eu estou fazendo isso com o alvará judicial ou dentro do inventário eu acho que não o problema da aí acho que não há problema a questão da continuidade foi resolvida por uma decisão judicial está suprido não cabe ao oficial entrar nesse mérito maravilha doutor Josué agora a pergunta minha depois eu já tenho cinco perguntas mas eu vou fazer uma só e depois eu passo para o Mauro para o Mauro do aniversariante ainda não pode a pergunta é a pergunta é a pergunta é ela tem um sentido prático muito grande de desburocratizar né de desjudicializar a ideia é efetividade o senhor entende que o artigo 39 da lei 9.514 de 97 que foi renomeado né foi revogado pela lei de 2018 aquela hipótese do registro da carta de arrematação na execução da alienação fiduciária não seria um retrocesso porque o decreto lei 70 barra 66 lá salvo engano no artigo 37 o doutor Mauro Rocha pode me ajudar ele permitia o registro da carta de arrematação expedida diretamente pelo leiloeiro providência que na lei 9.514 também temos temos um leiloeiro extrajudicial que vai fazer o arremate e essa arrematação sendo positiva não seria um retrocesso é negar a vigência para o decreto lei 70 barra 66 e o senhor comentou muito bem que as normas de serviço lá no item 2 2.5.1 salvo engano ela vai comentar lá que o o senhor teria que fazer escritura pública não ser adicional desnecessário ao arrematante não as normas falam não necessariamente na escritura pública mas também no instrumento particular porque aí incide o 38 vamos lá no leilão no leilão extrajudicial do procedimento extrajudicial da lei nação fiduciária a venda que se fizer em decorrência do leilão pode ser instrumentada por instrumento particular as normas de serviço claro e se cabe instrumento particular cabe escritura pública mas agora de novo me parece primeiro primeiro eu sou do partido de que o artigo 39 nunca se aplicou a alienação fiduciária eu sou dessa corrente que eu acho que a confusão entre os institutos eu acho que já estava claro que não se aplicaria porque o 39 se aplicaria no que couber e eu acho que o regime da execução hipotecária não se aplica ao regime da execução via de regra ao regime da alienação fiduciária quanto a a gente falei em desburocratizar aí eu devolvo com outra pergunta porque eu presenciei isso enquanto cuidei das astas públicas os leilões eu acho que o tribunal com todo respeito espero eu acho que o tribunal perdeu uma chance histórica por uma série de circunstâncias eu acho que por causa da burocracia mesmo no Flórum João Mendes sempre houve um corpo um cartório para as astas públicas o tribunal perdeu o bonde da história ele poderia ter transformado esse setor em astas públicas em algo muito melhor algo que por exemplo o tribunal poderia ter criado uma página para dar publicidade aos leilões de astas poderia poderia ter dinamizado aquele setor e evitado uma coisa o leilão extrajudicial com todos seus méritos eu sempre fiz questão de salientar isso não sou inimigo de leiloeiro não tem nada contra leiloeiro é evidente que não se trata disso mas existe um custo um acréscimo de 5% no valor das arrematações graças à opção prevalente dos leilões extrajudiciais isso houve esse custo não havia nos leilões feitos no fórum o serventuário da justiça muito menos o juiz ninguém recebe esse 5% nós estamos cumprindo o nosso papel não se recebe um centavo a mais por isso então agora isso é no caso do leilão dentro do processo quer dizer que o leilão extrajudicial no processo civil em parte desburocratizou ajudou a publicidade eu acredito que tenha o saldo final seja positivo mas trouxe esse encarecimento esse custo a mais e eu repito isso no último ano em que eu estive lá nas astas públicas no João Mendes deve ter sido não sei se 2011 2012 não 2012 com certeza não foi 2010 e 2011 aquele ano foram movimentados 89 milhões de reais só em imóveis então quer dizer imagine 5% em cima disso é um custo financeiro para os interessados razoável mas enfim eu não me parece doutor Marques agora me falta uma experiência prática eu não sei até que ponto é tão mais burocrático substituir o alto do leiloeiro por um instrumento particular de compra e venda padronizado muitas vezes pelo leilão eu não veria necessariamente como um retrocesso o que eu acho que sim quanto mais opções o ordenamento jurídico abrir é melhor quanto mais caminhos as pessoas tiverem para obter o mesmo resultado prático eu acho melhor o único temor disso é realmente introduzir dentro da lei na alienação fiduciária mais uma brecha para fazer uma confusão entre alienação fiduciária e hipoteca contra as coisas negativas para o bom funcionamento da alienação fiduciária talvez precisasse lá no artigo 26 ou no artigo 27 ou por ali da lei de execução ou desculpe da lei de alienação fiduciária disciplinar talvez uma uma carta de leilão uma carta de arrematação extrajudicial que simplificasse ainda mais isso aí eu acho que seria uma boa ideia mas eu acho que trazer de volta o 39 eu acho sempre perigoso tá bom não sei se eu agradei eu agradei eu agradei o aniversariante mas o vossa excelência sempre agrada antes de passar para o Mauro uma última pergunta que não quero calar o senhor falou vossa excelência comentou sobre as cartas notariais sobre essa possibilidade do advogado ele emitir a carta de arrematação pela carta notarial e vossa excelência frisou bem o tabelão de notas aí me veio uma pergunta e o registrador civil ele não teria atribuição notarial em São Paulo pelo menos conforme artigo 52 lá da lei 8.935 de 94 em praticar alguns atos notariais e sendo a carta notarial uma autenticação dos documentos do processo não seria viável o registro civil também fazer essa emissão da carta de arrematação extrajudicial em tese sim mas a corrigidoria já tem decisão expressa de que o registro civil com atribuição de notas não poderia porque o raciocínio da corrigidoria e aí caberia discutir se é correto ou não se é o mais adequado ou não do ponto de vista acadêmico lógico caberia discutir é que o raciocínio da corrigidoria levou essa atribuição do tabelião de notas mais para o lado da ata notarial e com isso falou aproximando-se essa função aí do tabelião mais a uma ata notarial do que como o doutor mencionou a uma autenticação né porque não seria uma mera cópia seria a formação de um instrumento seria como diz o outro um plus a mais né não seria a mera autenticação seria uma ata notarial até agora a corrigidoria conclui por essa impossibilidade no caso dos registradores civis com atribuições notariais entendi passo a palavra ao nosso querido doutor Mauro Antônio Rocha vice-presidente da Adnotare para fazer suas suas considerações e já ficar com a palavra para poder fazer encerramento do evento obrigado bem doutor Josué eu 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 tive eu tive a sensação que depois da sua explicação sobre a diferença entre a venda em leilão público em execução forçada e a venda em disposição voluntária né nós teríamos resolvido aí essa dúvida do do Kiko Nagat me persegue há anos em relação a isso mas parece que não né ele insiste eu insisto doutor Mauro Antônio Rocha porque eu já registrei uma carta de arrematação expedida pelo leiloeiro que inclusive também é membro da Adnotare o doutor Jorge Alexandrides que na prática dos leiloeiros eles indicam o tabelão de notas para a lavratura de escritura e o doutor Josué defendeu a possibilidade da compra e venda particular é a legalidade desse registro mas eu acho que é isso aí a coisa está muito clara ficou muito mais claro agora viu o Kiko Nagat a venda é uma venda é uma disposição voluntária portanto é uma compra e venda não tem arrematação no sentido técnico da arrematação portanto não poderia haver uma carta de arrematação é o que eu sempre pensei assim é mas foi legal eu acho que amanhã você faz 50 anos quem sabe você feita aí essas dificuldades tá de resto é pô eu agradecer muito ao doutor Josué foi uma aula a gente aprende direito e desaprende e aprende reaprende e vai aprendendo coisas hoje eu aprendi muitas coisas aqui que nunca ninguém havia medido nesses anos todos de de trabalho nunca ninguém havia medido tá então eu não vou não vou explicar eu teria umas outras perguntas aqui mas eu vou esperar o nosso próximo evento aí pra colocar combinado então eu gostaria de agradecer ao doutor Josué pela pela disposição que enfrentou aí essa essa questão e e uma hora e meia trouxe aí uma explicação pra que quem prestou atenção ele sabe tudo de arrematação não é não tem mais aquelas cérebros dúvidas que nós temos é derivada é originária então é isso doutor Josué é um prazer tê-lo como nosso associado é um prazer ser seu amigo tá é um prazer vê-lo aqui nos visitando e nos ajudando a compreender todas essas questões tá espero contar com o senhor em outros eventos já temos aí um engatilhado né Kikunay é só que eu sei agora de decidir aí o a data tá já temos a o calendário de setembro né já reafirmamos aí a questão do curso que vai começar dia 1º de setembro também Mauro e um detalhe importante é sobre o livro do doutor Josué modesto passos sobre o direito romano ele tá disponível no mercado livre né e a gente vai fazer ampla publicidade lá na página da adnotare no instagram eu até eu até peço desculpas hoje eu não não houve tempo o lançamento o livro começou a ser vendido ontem mas eu quero no nosso próximo encontro se houver como eu digo já tô disponível mas aí vamos ver se a gente faz um sorteio de um exemplar pro pessoal participar enquanto isso tá lá no mercado livre realmente princípios do direito romano pra quem pra quem se interessar eu não vou perder a chance de fazer a merchandise os colegas já comprarem o livro tá esperando aí o sorteio tá bom então é isso então eu vou convidar a todos pra participar do curso de uso campeão extrajudicial que começa agora no dia 1º de setembro vai ser um curso extenso e muito completo muito profundo tá e também a participar dos nossos próximos eventos que são realizados todas as quintas-feiras tá eu não sei qual é o nosso próximo agora eu não tenho aqui o calendário mas convidar a todos a participar de todos eles as quintas-feiras tá bom de resto muito obrigado até a próxima eu agradeço mais uma vez eu acho que a chama aqui da da adnotária não pode cair mesmo que é um trabalho espetacular um ambiente sensacional inigualável aí pra discutir debater com liberdade com profundidade eu agradeço mais uma vez o convite agradeço mesmo peço até desculpas se eu não participo da vida acadêmica como gostaria por questão de tempo mas realmente acompanho sempre com muito interesse e agradeço novamente reitero aí o agradecimento e deixo um feliz aniversário aí ao doutor Marcos antecipado já estamos na vigília na vigília da vigília do do aniversário é isso muito obrigado a todos então e vou por encerrada essa nossa sessão muito obrigado